tá aí o vídeo, tá aí o vídeo aí ó, olha aí o vídeo, vou deixar o link dele aí na descrição cara, olha o tanto de comentário aí, olha o tanto de comentário, ó, 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 tudo aí é comentário, ó mais de 600 comentários, olha só, ó, opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente à frente com você nesse vídeo, já é a terceira tentativa para gravar um vídeo, pensa no cara que estava destreinado aí eu desmotivado, cara, fiquei mais de 15 dias aí sem gravar vídeo, focado mais aqui nas partes internas aqui, estava construindo um site, adiantando aqui as encomendas dos clientes e aquela coisa toda mas para gravar vídeo eu estava desmotivado, mas nesse tempo que eu fiquei desmotivado, eu descobri uma dica top, uma sacada legal, tá, e eu vim compartilhar com você, tá, nesse vídeo, então fica comigo até o final vou te mostrar como você cresceu o seu Instagram, mesmo que você não tenha conteúdo, mesmo que você não tenha mesmo que você está aí desmotivado para gravar, não sei porque que eu levantei do lugar, o cara é idiota mesmo, sou idiota porque eu levantei do banco, não me arrependi, vou até arrumar um lugar para ficar agora, devia ter ficado lá, meu Deus do céu vou pausar, pronto, vou explicar para você o que eu fiz, tá, nesse tempo que eu estava desmotivado para gravar vídeo vou ficar nessa posição aqui, para ver se fica mais bonito vai ser aqui mesmo, vou falar para você o que eu fiz, tá, cachorro não late não, pelo amor de Deus curte logo, se quiser também, quem quiser sem coragem de fazer vídeo, de gravar, de fazer nada o que é que eu fiz? anota aí, fui no Tik Tok pesquisei lá, você pesquisa lá o seu nicho, essa é para você postar no Instagram, tá bom? fui lá no Tik Tok, fui lá na pesquisa lá e coloquei artesanato aí vem alguns vídeos, beleza? aí eu fui àqueles vídeos que eu vi que tinha mais de 2 milhões de curtidas de coraçãozinho, é um sinal que a galera gostou, um sinal que o vídeo já deu certo, né milhões de views, milhões de milhares de comentários e tudo mais peguei e salvei alguns deles, tá, aí eu salvei uns 4 vídeos mas o que acontece, teve um deles que deu muito certo, olha só, não tinha nem muita curtida não tinha nem muita curtida, mas você pode usar também a sua intuição aí o seu, sabe, a sua, sei lá, sua experiência aí olhei para o vídeo, gostei do vídeo, peguei e postei ele também, postei uns 4 vídeos no meu Instagram, tá eu baixei o vídeo usando esse aplicativo aqui ó, preste atenção, esse aqui ó porque você não pode, a marca d'água do Tik Tok não pode ir, porque senão o Instagram derrubou alcance deixa eu passar o vento aqui para o áudio não ficar ruim tá, não pode ir a marca d'água do Tik Tok, beleza porque senão o Instagram vai derrubar alcance eu usei esse aplicativo aqui ó, vou deixar ele aí fui e repostei o vídeo no Instagram e coloquei lá os créditos, mas tem que colocar os créditos para a pessoa lá beleza, senão você vai ter problema coloquei os créditos lá dos quatro vídeos, teve um que foi top, beleza um deu mil visualizações, dois mil visualizações o outro deu dezessete mil e o último, que foi o campeão, deu cento e quarenta mil visualizações vou deixar o primeiro link aí na descrição vou deixar o vídeo lá para você ir lá ver, tá deixei os créditos para a pessoa, a pessoa ganhou mais de mil seguidores beleza, além de eu estar ajudando a outra pessoa me ajudando e também ajudei a outra pessoa também que o perfil da pessoa lá é uma senhorinha era pequeno, tinha dois mil seguidores já tem mais de três mil só por causa desse vídeo em dois dias ela ganhou mais de mil seguidores por causa de um vídeo que eu repostei tá bom, então fica a dica a dica é essa, simples assim você vai no Tik Tok, pega um vídeo que já deu certo e reposta no seu Instagram tá aí o vídeo, tá aí o vídeo aí ó olha aí o vídeo vou deixar o link dele aí na descrição cara, olha o tanto de comentário aí, olha o tanto de comentário olha, 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 tu dê comentário olha, mais de 600 comentários e você vai estar ajudando a pessoa e vai estar se ajudando vou lá no perfil dela vou lá no perfil dela aqui olha, ela já ganhou, eu falei que ela tinha ganhado mil ela já ganhou mais de três mil seguidores por causa do meu vídeo ela já ganhou mais de três mil seguidores tá, por causa de um vídeo dela que eu repostei cara, isso é fantástico então é isso aí meu amigo, se você tá desmotivado ajuda alguém, esse é o segredo tá bom, então é isso aí, tamo junto e marca a pessoa e marca a pessoa que fez o vídeo beleza que é justo tá bom assim? então esse é meu vídeo de hoje meu amigo até quando você não tem nada pra fazer até quando você tá desmotivado até quando você porque você tem que entender uma coisa se você não fizer ninguém vai fazer pra você bota na sua cabeça tá então tava desanimado aqui porque tive essa ideia aí deu muito certo tá bom, então fica ligado na próxima aula vai ter a aula aqui vou mostrar aqui ó ó, vou fazer essa aqui ó a gente vai desenhar ela hein vou deixar na próxima aula vou deixar, acho que já vou deixar o link da imagem aí na descrição na próxima aula a gente vai fazer esse desenho vou fazer uma playlist aí um aulão pesado pra vocês então é isso aí, tamo junto curte o vídeo se inscreva no canal e valeu tchau tchau